Então, turma, continuando a nossa aula de hoje, agora nós vamos para a disciplina de história. Peguem os livros de vocês de história e vamos abrir lá na página 54. Olha só, essa página aqui, ó, vocês já fizeram durante a aula pela manhã, né, durante a nossa reunião lá do Zoom. Então, aqui, ó, pra quem ainda não fez, aqui você vai colocar o nome dos seus colegas, tá certo? Colocar os nomes dos colegas, a Proja enviou a relação dos nomes e também da data do aniversário lá no grupo, tá? Então, aqui, ó, nós temos todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. E depois que vocês colocarem o nome de cada um dos seus coleguinhas aqui, vocês vão colocar o número do dia do aniversário dele aqui no mês, tá certo? Na linha que estiver o nome dele. Depois de feito isso, vocês vão lá pra página 55 e vão responder algumas perguntinhas. Olha só. Olhe com atenção o calendário que você fez. Então, você vai responder essas perguntinhas aqui, ó, com base na resposta do calendário que você preencheu. Então, vamos lá. Na letra A, você tá perguntando assim, ó, em qual mês do ano há mais aniversários? E na letra B, em qual mês do ano não há nenhum aniversário? Se for mais de um mês, você pode colocar todos os meses que não tem aniversário antes, tá? Quais colegas nasceram no mesmo mês que você? Tem algum coleguinha que nasceu no mesmo mês que você? Aí você vai colocar, tá? Quais colegas comemoram o aniversário durante o ano escolar? Quais colegas comemoram o aniversário nas férias? A letra F. Quantos colegas nasceram no começo do ano? E quantos nasceram no final do ano? Ok? Então, essas são as perguntinhas que vocês vão responder, tá certo? Relacionada a esse calendário aqui. Então, é isso, turma. As atividades de vocês da disciplina de história são essas, tá? Da página 54 e 55. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato com a Pro, tá certo? Então, beijinhos pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.